Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa minibase e como vocês perceberam aqui eu dei aquela famosa mineradinha em off né, só que no caso do One é a limpadinha em off. Deu uma ajeitada aqui embaixo, aqui tinha muita tranqueira aqui e aqui né, tinha muita tranqueira na base inteira no chão de novo né, que depois quando você vai reconstruindo as coisas vai ficando muita coisa no chão. Então eu aproveitei e já dei aquela limpadinha, deixa eu ver o que tem aqui, etanol, salmoura, passa salmoura pra cá vai. Então a base tá um pouquinho mais organizada agora, tem menos coisas no chão, tem um vagalume vacilando aqui, não sei porquê. Os vagalumes estão sendo espalhados pela tela né, então se der uma olhada aqui na parte da decoração dá pra ver que eles fazem uma baita diferença onde tem os cabos de alta potência. Eu queria começar esse episódio aqui fazendo uma entrada entre aspas permanente né, pra essa área do petróleo aqui embaixo, do petróleo, do alumínio aqui embaixo, porque ficar entrando por aqui tá me atrapalhando. Ah tá, falando isso eu dei uma ajeitada aqui né, eu tirei, agora o petróleo não escorre mais até lá né, eu coloquei aqui pra bomba puxar, agora eu tenho termita né, então agora a bomba puxa aqui, ele passa por aqui e resfria nessa área aqui e depois vai pra cá né. Então todo o petróleo que eu gastei indo atrás de material eu já consegui de volta já né. Os bichos do óleo eles estão morrendo aqui por causa de calor, tá, tá muito quente aqui, ele só aguenta até 160 graus. Tá, o fumegante, ele aguenta até, cadê o fumegante? Ele aguenta até 270. Eu tô pensando seriamente em pegar esse bichinho aqui e investir nele, só que o calor que eu tenho lá em cima lá não vai dar. Aqui eu só consigo criar o normal mesmo nessa temperatura aqui ó. Mas tá ótimo, por enquanto tá dando bom pra caramba, tá tranquilo. Esse aqui eu consigo manter aqui, talvez eu possa até, sei lá, cuidar desse bicho aqui em outro lugar. Ele aguenta até 270 graus, aqui é impossível, mas aqui dentro aqui por exemplo eu poderia criar ele ó. Poderia fazer uma sala aqui dentro do vapor aqui, só que aí ele não come né, eu teria que ir alimentando ele de outra maneira. Puxar pelo ladinho, fazer algum esquema nesse sentido assim, mas por enquanto, por enquanto o jeito que tá tá bom. Eu não arrumei nada aqui, eu só limpei mesmo, tá. E aqui nessa área aqui agora eu preciso fazer um airlock permanente aqui nesse canto aqui. Então vamos lá, eu vou fazer o padrãozão mesmo, dois airlock seguido, fazer assim, tirar essa escada daqui, essa escada aqui, essa escada aqui, vamos acelerar o jogo. Vamos lá. Eu preciso de nafta né, nafta aqui. E nafta, na verdade eu só preciso de dois airlock né, por que que eu fiz o terceiro degrau ali, não sei. Bom gente, vamos desconstruir aqui ó. Alô. Tem um degrau a mais aqui, é isso? É, tem um a mais. Só preciso desses dois aqui ó. Esse não precisa. Porque aqui eu coloco no vácuo. Fazer um airlock permanente aqui. Uma gotinha de nafta nesse lado. Tá bom. Uma gotinha de nafta desse outro lado. Vamos. Vamos, 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 vamos. Persephone, tá de rosca hein. Bem na hora hein. Ok. Desconstrói, desconstrói. Eu tenho que fechar esses três blocos aqui. Ou não. Não, não precisa. Eu só preciso do vácuo aqui né. Então eu preciso fechar esses três blocos aqui. E depois eu desconstruo esses dois. E aqui no meio fica no vácuo e não tem transferência de temperatura. Certo? Com isso a gente tem um airlock. Aqui e aqui. Pronto. Aqui tá no vácuo, nunca vai transferir temperatura. Esse vapor aqui não importa. Porque ele vai tá pegando esse bloco aqui de rocha ígnea. Então já era, é só isso mesmo. E aqui eu tenho acesso agora. A lateral aqui. Beleza, agora que eu tenho acesso pela lateral, então eu posso finalizar essa parte aqui né. Tirar esses blocos aqui. Eita. Tirar essas estruturas aqui. Essa estrutura aqui e essa estrutura aqui. Aqui não vai porta na verdade né. Nesse cantinho aqui. Mas eu vou pôr só pra manter o padrão. Tirar essa aqui. Desmontar. Filha da mãe. Olha que miserável. Ah é, tem a temperatura aqui né. Tinha esquecido esse detalhe. E eu não tenho... Putz, se eu tivesse... Ai caramba, um bloquinho de... É, passou. Não adiantou. Eu esqueci dessa transferência de temperatura aqui ó. Talvez... Se eu fizer mais um aqui, talvez segure. Mas eu acho difícil. Aqui é 500 e pouco a nafta. Vou tentar segurar a temperatura o máximo possível. Esqueci que ia ficar pegando a temperatura ali no vapor. Se eu manter um gás que não conduz muito bem a temperatura. O do lado de cá conduz melhor. Então o que que eu posso fazer? Como vai tá forçando pegar a temperatura do lado de lá pra cá. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar aqui por exemplo uma placa de condução térmica. Ok, chega de nafta. Desvolta isso aqui. Tem que colocar uma placa de condução térmica aqui assim ó. Porque aí eu vou forçar a condutividade com esses blocos aqui. E esse aqui não. Então a preferência de pegar a temperatura vai ser desse lado aqui. Vai dar uma segurada melhor agora. Não vai adiantar eu deixar no vácuo aqui. Porque de qualquer maneira... Tá bom, acho que assim tá bom. Pequeno detalhezinho né. Ninguém viu. Tira isso aqui. Caramba, eles tão construindo pela diagonal aqui. Eles são muito macetosos esses duplicantes. Eles tão no nível acima. Peraí que eu tenho que fechar isso aqui, gente. A temperatura é 400. Calma que senão vai... Peraí. Não vai evaporar meu... Aí, pronto. Acima. Aí. Pronto. Resolvido. Agora aqui a temperatura vai baixando né. Não tem jeito. Pronto. Agora sim. Agora tá bonito. Finaliza aqui. Vai ficar por igual. É, não teve jeito mano. E pior que aqui acho que nem evaporou. Quanto a essa bolha aqui de... De gás ácido. 5 kg nem evaporou mesmo. 300 graus já aqui. De novo. Chega. Ó, tá baixando a temperatura da nafta. Ó. Ó lá. Tá baixando. A nafta simplesmente deslocou. Ok. Com isso... Agora aqui, meu amigo. É só deixar rolar. Ó. De novo. Nem tem temperatura pra evaporar a nafta aqui, ó. 400 graus, a nafta não evapora. De novo. Terceira tentativa. Agora sim. Agora eu vi evaporando. Mas peraí. 539. 539. Caramba. Tem 78 kg aqui embaixo. Desmontar. Deu ruim minha ideia, hein. Deu ruim. Deu ruim. Mano, se eu tivesse chumbo. Se tivesse chumbo era só alegria, né? Fazia o airlock da frente com chumbo. E o airlock de trás com nafta. O super resfriador... 436. Ele não vai aguentar. O que que eu tenho aqui que... Alumínio? Vai alumínio, né? Bora lá. Vamos fazer isso aqui direito. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Vamos lá. De novo. Quarta tentativa. Aqui. E aqui. É, pior que aqui é 542. O alumínio não vai ficar derretido aqui. Ele precisa de ficar 660. É, não vai rolar. Teria que ser mais pra baixo o airlock. O airlock deveria ser aqui, ó. Como é que tá a temperatura aqui, ó. 668. Que filha da mãe, mano. Tá num range que... O que que eu tenho? Acho que eu não tenho nada pra esse range. Petróleo vai evaporar. Nafta vai evaporar. O ouro não derrete. O alumínio não derrete. Seria o chumbo. O chumbo seria perfeito. Mas eu não tenho chumbo. Ok. Eu não vou precisar descer aqui, então. Quer saber? Isola. Quando eu baixar mais essa temperatura, a gente volta. Caramba, subiu muito a temperatura aqui. Pronto. Depois nós voltamos aqui. Esse episódio aqui eu quero pegar pra... Eu finalizei aqui embaixo por baixo aqui. Então pra mim eu já me dei por satisfeito já. Aqui agora é só uma questão de tempo, tá? Conforme as turbinas vão deletando o calor lá. Essas portas aqui fecham. E transferem o calor pra cima. E a turbina deleta e volta de novo e fica nesse ciclo. Até isso aqui tudo virar alumínio sólido, né? Beleza. Agora eu quero mexer aqui. Eu quero começar a fabricação de... Hidrogênio líquido. E oxigênio líquido. Eu quero começar com oxigênio líquido. Só que tem um detalhe. Eu vou ter que posicionar a turbina aqui de um jeito. Que... Eu vou ter que mudar essa escada aqui. Quer ver por quê? Porque a turbina, ela pega cinco blocos. E me sobra exatamente... Nada. Por quê? Porque o meu foguete está deslocado um bloco pro lado. Se o meu foguete não tivesse deslocado um bloco pro lado, seria perfeito. Só que eu... vacilei aqui, né? Vamos ter que trocar. Tem que tirar todo esse bloco lateral. É. Porque senão vai isolar meu esquema ali com as turbinas. Tem que tirar isso aqui. Não importa, mano. Se cair chuva de meteoro aí, vai ter que aguentar a pancada. Se cair meteoro na diagonal aqui, vai ter que aguentar a pancada. Se vira. Tirar todos esses daqui. Tirar o foguete. Deslocar tudo pro lado. E lá vamos nós de novo. E lá vamos nós de novo. O pai já tinha... Mano, coloca estruturas aí. Deleta logo isso aí. Pronto. Automação. Deleta tudo. O que mais que eu tenho que deletar? Acho que só. Aí, beleza. Agora eu tenho um bloco a mais pra poder trabalhar com as turbinas. É uma turbina e dois resfriador. Eles vão alcançar isso aqui. Agora vai. Sobrou alguma coisa aqui em cima? O que eles vêm depois? Vamos lá. Repara isso aqui já que tá demorando demais. Tira isso aqui. Vamos tirar... É, que se eu tirar agora isso aqui... Pode chover meteoro e eu vou ficar bravo. Mas... Vamos lá. Desmonta, desmonta. Desmonta, desmonta. São duas portas dessas. Isso. Vai embora, gás ácido. Ninguém te chamou. Ok. Não consegui colocar a porta. Uma. Duas. Já tá configurado já aqui, certinho. Ok. Agora eu tenho... Vou desmontar isso. Desmontar isso. Preciso tirar os canos daqui. Ainda não. Eu acho que eu vou trabalhar com dois tanques. Vamos lá. Eu vou ter que... Fazer isso aqui com muita calma. Eu acho que eles não alcançam aqui, ó. Tem que fazer isso aqui com muita calma. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Depois, se precisar, faz de novo. Tira isso aqui. Nada atrapalhando minha linha de visão. Isso aqui deixa. Ok, vamos lá. Eu preciso continuar... Eu preciso continuar explorando, né? Pra ver as outras coisas que tem nos outros asteroides. Eu não preciso, de fato, explorar. Pra continuar evoluindo no jogo, mas... Eu preciso ver o que tem disponível nos outros asteroides. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que deixar disponível... Uma escada... Mano, isso aqui vai sair... Ficou preso. Pera aí. Isso, desce aí. Tira isso aqui. Esquentou aqui mesmo, hein? Ó. Mas já vai baixar essa temperatura aqui de novo. Isso aqui é trampo de formiguinha aqui, viu? Pra baixar essa temperatura aqui. Mas já baixou bastante, ó. 685, 713. Tem pontos aqui que tá bem mais frio que aqui. Porque é a placa de condição térmica, né? E aqui já, já começa a virar alumínio sólido. Já, já. Mas um pouquinho só. Talvez no próximo episódio já comece a formar, já. Vamos lá. Mais um aqui, pra poder finalizar essa parte. Aqui conseguiu limpar tudo. Aqui também. Que isso? Tá, beleza. Vamos lá. Turbina. Vai ir aqui. Ok. Com isso, eu vou precisar de, pelo menos, o bloco adiabático. Que vai pegar essa parte aqui. E eu preciso fechar, né? Então, tem que ter, pelo menos, a altura do resfriador aquático. E mais um espacinho pra automação. E eu vou deixar com 4 de altura. Então, essa escada aqui, ela vai passar pra cá. Isso vai me forçar a tirar os andames do meio. E aí, eu vou me atrapalhar. E aqui. Essas escadas saem. Peraí, que é a estrutura aqui. É, dá trabalho. E isso vai me permitir tirar tudo isso aqui. Peraí, que é a construção. Ó, droga. Pronto. Tá, agora deixa eu Ah, claro Muito bom, perfeito Perfeito, né Trabalhar, gente Por que toda hora tem Petróleo aqui Algum bicho do óleo aqui que eu não tô vendo Falando nisso, acho que aqui deve estar esquentando, né Eu joguei um monte de material quente aqui Tem coisa 300 graus aqui, ó Coisa quente pra caramba Ah, que saco Não dá pra Construir a escada aqui Vou ter que construir aqui de novo Tira aqui o andame, que se não ele me atrapalha Eles dão um pulinho na hora de passar pela escada Ok Fase 1 completa Agora deixa eu ir ali no No One Assistant pra ver Pra eu fazer a pesquisa com todos os Os negócios que eu não lembro Peraí que eu já volto Beleza, vamos lá Pra eu chegar até os 40 mil Que seria com uma cápsula só, né Com um tanque só de combustível O foguete teria 45 de tamanho Né, então Seria daqui Até Até aqui Né, então Até aqui Até aqui Deixa eu pegar aqui o bloquinho Bloco reforçado Até aqui Deixa eu só medir aqui de novo Pra ter certeza Ok 45 células Esse é o tamanho que tem O foguete O primeiro O segundo Teria que ter 50 Né, será que eu tenho espaço Pra isso aqui É, o último Eu não conseguiria construir o último Olha só onde dá 50 A não, se é que eu cole ele Aqui, né O segundo Viria exatamente aqui Não, não dá Mesmo assim não dá Dá 50 Exatamente aqui Ele teria 5 células a mais Eu tenho que fazer esse aqui E depois ir aumentando ele Pra baixo mesmo Então eu vou começar Pesquisando até os 40 mil E aí depois Com dois tanques Eu pesquiso até os 80 mil E depois com três tanques Eu pesquiso até os 110 mil Tá, depois disso Só com o hidrogênio Tá, depois disso Só hidrogênio Não tem jeito Quanto eu tenho aqui De oxigênio 453 quilos Do outro lado 460 quilos Ok Deixa eu pensar aqui Preciso voltar A produzir oxigênio Em massa Então eu preciso parar De produzir O que? Madeira Né, chegou a hora E dar uma segurada na madeira Pra gastar energia E fazer água Eu tenho aí Duas toneladas De água poluída aqui Então antes de parar De produzir Deixa eu fazer o seguinte Eu vou criar aqui No canto aqui Deixa eu tirar Esses dois blocos aqui É, na verdade é um bloco só né Vou colocar um esvaziador De garrafa aqui No cantinho Uma bombinha Pra gente jogar Toda essa água poluída Errada aqui Ela tem que entrar Nesse filtro aqui Ou nesse filtro aqui Também né Que esse filtro aqui Ele Na verdade Esse filtro aqui Apesar que esse monte De cana aqui Já não faz mais sentido Nenhum né Porque eu não tô Puxando mais água daqui Ah, ainda tem Essa água poluída Que vem daqui E daqui Tá, mas toda Essa área aqui Já não faz mais sentido Nenhum Esse monte de cana Aqui já Pode tirar tudo Isso aqui daqui Isso aqui já não Não opera mais Nem isso aqui também Essa última ponte Fica Ok Vamos acelerar E vamos começar A construção do foguete Bora Primeiramente Motor a petróleo Que vai ir aqui Enquanto ele se constrói lá Aqui eu vou começar A despejar Água poluída Já já Deixa eu só Primeiro ligar o fio Aí que beleza Tá no esquema Já aqui pra mim Vou pegar o caninho Aqui E pode ligar aqui Sem medo de ser feliz E aqui Agora começa a trazer pra cá Água poluída Salmura Água salgada Água poluída E água também Por que não E água Prioridade 9 Certo Eu vou ir trazendo aos pouquinhos Mas essa água vai entrando E vai vindo pra cá O que eu preciso aqui também Eu preciso mudar Esse meu esquema aqui Do Do Eu nem coloquei cloro aqui Talvez vocês terem ideia De como Mano Germs é um troço ridículo No jogo Eu não tô Tirando germs Dessa água aqui Essa água tá indo Com cento e cacetada De germs Pra todos os lugares Aqui Pra fabricação de comida Pra Nas estações De Quer ver Deve ter água Cheia de germs aqui Olha aí 7 mil germs De infecção alimentar Nessa água aqui Mas mano Não faz diferença Na água da banheira Aqui Tem 100 mil germs 200 300 mil germs Na água da banheira Que não Faz diferença Eles não bebem água É germe de contato Aquele ali É Não vale a pena Ficar perdendo tempo Com isso Não vale a pena Tirar esse vagalume Vagabundo Daí E aí Essa água Começa a entrar Aqui agora Nesse sistema Aqui Se eu fosse fazer Alguma coisa Aqui pra jogar Cloro Aqui dentro O que que eu faria Eu Provavelmente Faria isso aqui Colocaria Dois blocos Aqui Tiraria Essa estátua Aqui E isso aqui De maneira Como é que eu posso dizer Desmonto aqui Ou não É Pode desmontar Esses dois aqui também Tira Tira isso aqui Deixa eu tirar isso aqui Né Ou não É Tira isso aqui também Ah droga Estruturas Usou meu mosaico Aqui Preto é aqui Né E os outros dois São amarelos E aqui Beleza Aqui eu vou meter Um Desoxigenador De ferrugem Dois de altura Creio eu Que seja o suficiente Vou colocar a escadinha Aqui Não vai ter jeito Isso aqui é só Caráter Emergencial Tá só Pra se for Ou se necessário Fazer Tá feito Vou colocar aqui Um esvaziador De garrafa Enquanto isso Vamos construir O foguete Pode parar não O próximo seria O tanque de oxidante Líquido Vamos lá Vamos providenciar Esse Esse cloro Aqui Petróleo bruto Que é o mais pesado Que eu tenho Nenhuma entrega pendente Ok Vou providenciar Uma entrega Pra vocês Peraí Quero ver Se não tem Calma aí Gente Desliga esse troço Vocês já estão Produzindo aí Vocês estão Eita Deu um pulo Aqui a câmera Onde é que eu tô Ah tô aqui Aí ó Quer ver Aí Como você é encherido Agora esse cloro Não vai sair daqui Porque ele é encherido Aí eu vou ser Obrigado a fazer Isso aqui Ah não Não precisa mais Ok O próximo pode ser Nafta Pode ser Petróleo Pode ser Super resfriador Pode ser qualquer coisa Vou colocar super resfriador Porque eu sou chique Eu sou rica Isso aqui Ok Chega Perfeito Vou manter isso aqui Aqui só vou baixar a prioridade Dois líquidos É o suficiente É Eu só preciso agora Eles conseguem descer aqui Tranquilo Eu preciso agora Colocar um bloquinho aqui E agora eu não lembro Se é aqui Ou se é aqui E agora Por via das dúvidas Eu vou colocar nos dois É O que que eu tenho que fazer Aqui agora O ideal era que entrasse um pouquinho De cloro aqui Será que eu consigo Para esse cloro ter Para onde sair Se ele identificar vácuo Ele não vai O que que eu tenho aqui dentro Tem oxigênio poluído Será que eu consigo Travar esse cloro aqui Ok Vamos lá Opa As chances são boas aqui Não Dava certo Droga Eu não confiei Vai 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 Sai para lá Oxigênio poluído Vai cloro Aí Fica aí Uh Perfeito Acho que é só isso Liga o bicho Hum Acho que é um bloquinho Para cima É um bloquinho Para cima Espera aí Vamos desligar de novo É que na verdade Entrou uns gases Errados aqui Né Nessa brincadeira aqui Deixa eu colocar um bloquinho Aqui Vamos lá Vamos ter que Aí Beleza Voltou para cá Agora eu coloco Este bloco aqui Para o cloro Tomar conta Da lateral Eu preciso deixar Este dióxido de carbono Sair daqui Vai embora Daí Vagabundo Aí cloro Beleza Se tiver oxigênio Em cima GG Deixa eu só esperar Vai para lá Acho que já deu Acho que com este oxigênio Que tem aqui em cima Ele se vira Acho que deu Né Vamos tentar Certo Certo Ok Cloro subindo Não é o melhor lugar Para colocar Mas é o lugar Mas é o lugar que tem Aqui eu vou deixar Acumular um pouquinho De cloro Depois eu solto Aqui Explodo Essa bolha Para cá E aqui vai ficar Cheio de cloro E está resolvido O problema Se não tiver Dióxido de carbono Aqui vai me atrapalhar Que no caso Tem uma bolinha Aqui Mas esse Removedor Aqui ele dá conta Quando passar ali O dióxido de carbono Ele pega Deveria Pelo menos E aqui eu vou encher Até a pressão Mais ou menos A pressão do oxigênio O que eu posso fazer Aqui agora Que eu estou produzindo Oxigênio Para mais 5 duplicantes Aqui Está emitindo 570 gramas Ali É para quase 6 duplicantes Me dá Essa semente de urtiga Depois se eu quiser Pôr mais no vaso Eu coloco Acho que eu não tenho Mais nenhum vaso Para pôr planta Por enquanto Ok Vamos lá Agora é um tanque só Eu medi quanto aqui 45 né Um tanque Vai entrar aqui O certo mesmo Era passar por trás O que eu tenho aqui 7 toneladas 800 O certo mesmo Era eu fazer o Não, não Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Ah Entrou quando? Tá bom 240 dá para Dá para remediar depois Mas tirou tudo de novo Filha da mãe E aqui agora É só deixar subir A Opa 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 O que que houve aqui? Como é que uma bolha De dióxido de carbono Veio parar aqui? 50 gramas Como é que ela desceu aqui? Ah Não Não é isso É só na próxima atualização Que isso vai entrar Não sei como é que essa bolha Veio parar aqui não É Segundo a próxima atualização Essa bolha Poderia ter sido Transportada Da respiração Do duplicante Para cá Mas isso só viria No próximo patch Mas teria que ter Dióxido de carbono Aqui já E não tinha Essa bolha De 50 gramas De dióxido Aqui não tinha Já tem 10 kg De cloro Aqui já Ok Tá Ok Um tanque E agora São 5 Módulos E aí Quando for no próximo episódio Eu faço a parte Do Daqui da fabricação Do oxigênio líquido Porque Vou terminar de construir Esse foguete aqui Fazer a parte do porto Essa parte aí Que vocês já sabem E aí no próximo episódio Faz a parte do Do oxigênio ali Oxigênio líquido Eu vou ter que ir para 20k primeiro Para 20k Eu preciso de 426 kg Em cada um Então aqui é 426 E aqui é Mais 426 Beleza Ok A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo